Já imaginou o Corinthians e o Palmeiras unidos? Juntos os dois times? Ih, é muito complicado, né? Não, nem morto, não pode. Nem pensar, o que é isso? Não, juntos não. Eu não imaginei essa possibilidade ainda. O Verdão e o Alvinegro, maiores rivais dentro de campo, fizeram uma cena muito interessante no passado. Jogaram uma partida beneficente para arrecadar fundos para a campanha eleitoral do Partido Comunista do Brasil. Não, eu não sabia, mas é uma proposta bastante interessante. Não, nunca soube sair, não. Pô, legal, a iniciativa é legal, principalmente nos dias de hoje. Vai ser legal para deixar o pessoal mais calmo aí, as torcidas. É verdade. O futebol é mesmo uma caixinha de surpresas. Mas a história desse clássico não é segredo, não. Tanto que ela foi parar no livro Palmeiras vs Corinthians, o jogo vermelho, do deputado comunista Aldo Rebelo. Era um jogo beneficente do movimento unificador dos trabalhadores. Eu fui atrás da imprensa da época e vi que foi o comitê de finanças do Partido Comunista que organizou o jogo. Aldo estava visitando esta área histórica do Palmeiras quando se deparou com este troféu aqui. Essa homenagem do movimento unificado dos trabalhadores ao vencedor inspirou o livro que retirou o jogo do anonimato da galeria de troféus para revivê-lo no presente dos dois clubes. Olha, não foi a primeira vez que os dois times se encontraram em um amistoso beneficente. Houve um jogo em 1938 entre Corinthians e Palmeiras para arrecadar fundos visando ajudar a equipe do São Paulo. Agora Aldo, conta aí pra gente, se o Palmeiras não tivesse ganho a partida de 3 a 1, você teria escrito o livro? Se eu tivesse visto o troféu, contaria, porque acho que o mais importante da partida foi o ambiente político e as forças sociais envolvidas na mobilização. É claro que não teria a mesma graça o resultado final, mas contaria do mesmo jeito.